E aí a gente vai comprar skins da raridade azul, que é a nível militar. E mano, a nova de fábrica tá por 22 e a testada em campo tá por 18, então vamos na nova de fábrica de uma vez, né? 24.18, vai. Vamos comprar 10 dessa. Não sei nem se vai dar pra comprar 10. Ih, é veterana essa merda. Abalo. Abalo. Comprei veterana, velho. Nossa, era pra ir na de cima, eu fui na de baixo. Ah, vou fazer com essas veterana aqui então. É pra tirar a zica, guys. É pra tirar a zica. Ela veio. Ela veio. Ela veio. Não veio o Blue Jay, mas ela veio. Ela veio. Ai, velho. Comprei veterana e veio. Mano, era pra ter comprado dessa daqui, ó. 22. Vamos lá. Usar no contrato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem Blue Jam. Veio. Veio bonita. Não veio Blue Jam zona. Blue Jam zona. Mas veio tipo metade e metade, tá ligado? Metade Blue, metade Gold, tá ligado? Bonita. Vamos ver ela dentro do jogo. Ó, tá com bastante azulzinho na parte da frente dela. E atrás tá bem dourado. 50% Blue, 50% Gold. Agora, Clã, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos fazer mais um, velho. Qual a chance de vir três Mac 10, velho? Já veio duas. Qual a chance de vir a terceira? Bom, fé, né? Aí veio a USP. Essa USP é bonitinha, velho. Essa USP é bonitinha, mas não vale R$200,00 nem fudendo. Vale R$100,00 e... Ué? Eu coloquei skins minimal era e veio uma Vector New. Vai, Clã. Fé que venha Blue Jam, velho. Fé que venha Blue Jam. Blue Jam. Pum. Ah, abalou. Abalo, abalo, abalo. Mano, mas essa daqui veio até que legal, né, guys? Essa daqui veio até que legal. 30% de vinho é uma rosa. Fé. Uh! God! Caralho, que ump foda, irmão. R$1.500,00. Pagou, 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 pagou. Quantos por cento fade será que essa skin tá, velho? Ó, Float 0.01. Ela é 100% fade, Saulão? Não sei, velho. Não sei. É, ver no mercado. Vamos inspecionar algumas outras pra ver se estão tão bonitas iguais a nossa aqui. Eu acho que quanto menos amarelo, mais fade. É, quanto menos amarelo, mais fade. E a nossa tá com pouco amarelo, velho. A nossa tá bem foda, velho. A nossa tá bem foda. Velho, se paca, isso aqui tá 99, 98% fade, viu? Aí, clã, se liga na umpizinha. Que louca. E, mano, existe um mundo onde a gente faz o contrato com essa ump e ganha a cá, velho. Ai! Eu não vou fazer isso, velho. Eu não vou fazer isso, velho. Eu não vou fazer isso nem por dentro, velho. Eu não vou fazer isso enquanto eu não descobrir quantos por cento fade tá essa ump, velho. Porque ela me parece estar muito fade. Me parece estar muito fade essa skin. Mas hoje eu tô no Profit pra caralho, velho. Hoje a gente saiu... Ó, eu coloquei 900 reais. A gente saiu com essa Mac 10 linda. Deixa eu ver quanto que ela vale. Eu não faço ideia. De 200 reais. 212 reais. E ela tá num pattern legal, tá ligado? Ela tá num pattern bem show de bola. E ainda ganhamos a ump fade, irmão. Que vale 1.500 reais. Pelo conteúdo, guys? Pelo conteúdo? Pelo conteúdo eu faço? Então vamos pelo conteúdo, velho. Contrato pra cabo de ouro, velho. Ai, mano. Já foi. Big F. Ai, meu porco. Big F. 2.000. 2.000. Pra 120. Ai, meu Deus do céu. Que abalo, velho. Que abalo. É F1. Pera aí, já deixou equipar minha outra ump aqui mesmo. Ah, eu gosto mais dessa ump mesmo, velho. Eu acho essa ump mais bonita mesmo. 50%, velho. Fé. Ok. Ok. Ah, mano, quer saber? Eu acho que é mais esquema. Que meu comprar do que correr o risco de 50% e não vinha. A gente gastou... Quanto que a gente gastou, guys? Pra comprar 5, a gente gastou 750, não foi? É, mais esquema do que correr o risco de perder, tá ligado? Mais esquema comprar mais uma dessa, ó. Comprar mais uma dessa. Vai dar 1.150. Temos duas dessas agora aqui. Maravilha. Ainda sobrou 320 reais. Com esses 320, a gente vem aqui. Coleção. Dusty 2 do Antiohander e 21. Testado em campo mesmo. 140. 1, 2, 3. 127 vezes 3 dá, será? Encomendar. Aí a gente vem aqui. Usar no contrato. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Tenta. Vê uma Glock e Badaraz, ok. Aí, mano. Agora a gente vai tentar com 24 sentimentos. 20% da AK douradona, velho. Fé em Deus! Foi! Velho, na hora que eu vi a AK, irmão. Velho, na hora que eu vi a AK, irmão. Ela ia vir pouco usada, minimal, era. A gente vai entrar na conta do F pra abrir uma caixinha de faca lá na conta dele no csgo.net. Na verdade, ele depositou 165 dólares pra abrir a caixinha de faca, correto? Que daí você usando o cupom SAL, S-A-U-L-L-O, você ganha 40% de bônus. Então, mano, o que eu vou fazer? Eu vou depositar mais 165 pra ele e a gente vai abrir duas caixas de faca. Então, ele não, não, não existe a possibilidade dele sair com menos do que ele depositou. A gente vai abrir duas caixas de faca aqui na conta do F. As duas que vierem, a gente pega pra ele. Primeira. Empurra no F, bora, bora. Nossa, passa. Uh, se passasse ia ser estouro, velho. 130. Tá, ele depositou 165. Então, essa faca de agora vai sair de graça pra ele. Essa faca de agora vai sair de graça pra ele. Uhul, chama, F. 550 dóu, papito. Chama que chama. É isso, papito. É ssgol.net, né, irmão? Na verdade, vai ser uma faca e uma luva. Ou duas facas, ou uma faca e uma alpe grafite. Não sei o que você quer, ô, 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 F. Você vai querer qual? Tem a K-Case Hardened? Tem, tem uma K-Case Hardened. A Carambit já chegou, irmão. Veio testado em campo StatTrek. Mano, uma faca, uma luva que combina com a Carambit seria essa luva Eclipse, ó. Essa luva Eclipse deve ficar o kitzinho maravilhoso, né? Mano, e 3 dóu vira mais uma navaja, viu? Se vier a navaja aqui, o F vai dar pra vocês no chat, viu? Quase, imagina, velho. E já chegou a luvinha também aqui já. Veio bem desgastado, mas vamos ver essas duas skins que o F ganhou lá dentro do jogo. Fzera, você mandou bem demais, irmão. Você é louco. A faquinha vale R$2,895. A luvinha vale R$7,87. Isso dá R$3.682. Isso nos dá R$676. Olha que faca linda, velho. Float 0.29. Olha que carambite, F. Eu acho essa carambite muito louca, velho. StatTrek ainda. E o StatTrek na lâmina dela dá um charme a mais, porque, tipo, a lâmina é preta. Aí o StatTrek fica bem destacado nela. E a luvinha? Vamos dar uma olhada na luvinha. Vamos ver se vai ficar um kit... Ó, a luvinha. A luvinha veio Float 0.44. É uma luvinha, assim, mais basicona, né? Até pelo preço. É um dos preços mais baratos de luva. Mas, porra, é uma luva, né, velho? Vai ficar louco com o kit. Vai ficar louco com o kit pra caralho. Então é isso, meus lindos. É com esse drop maravilhoso do F, que eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.